Como você conseguiu ir uma vez para os Estados Unidos e três vezes para a Rússia por conta do teatro? Não sei te responder, Abur. Eu acho que é... é uma... meu desejo. Eu sempre recusei o caminho fácil e sempre lutei pelo caminho difícil e estou nele e ele tem acontecido, para a minha surpresa. Você gastou muito dinheiro com isso? Com essas viagens? Não, na verdade a minha viagem agora última para o teatro de arte, eu fiquei na faculdade do teatro de arte de Moscou e no teatro de arte de Moscou. E foi uma bolsa que eu ganhei da Funarte, uma bolsa que eles lançaram para residências em artes cênicas. Você se deu melhor com a língua inglesa ou com a língua russa? Ah, com a língua russa. Com a alma russa, que essa palavra você detesta, mas que é fundamental para o entendimento dessa loucura russa, que não tem nada de europeia. Você tem que achar uma palavra para você, né? Tá bom. Explique a quem não sabe. E você vai falar para um brechitiano. O que é o sistema Stanislavski? O sistema Stanislavski, na verdade, não é nada dessas bobagens que todo mundo fala, ligadas a realismo e nada disso. Na verdade, Stanislavski, nada dessas bobagens todas. Na verdade, ele é um grande artista, é um grande pesquisador, é um cara que foi tentar de alguma maneira pegar uma tradição que já existia e tentar de alguma maneira sistematizar isso ou colocar no papel. Mas tudo isso com uma loucura, com uma confusão, porque se ele não tivesse morrido, ele continuaria se reinventando, se renegando e escrevendo, como todo grande artista não para de pesquisar e estudar tudo isso. Se eu parar com esses gestos, se eu só olho em todas as mãos. Me diga uma coisa, você leu do Bertolt Brecht o que se pode aproveitar do teatro de Stanislavski? Sim. E ele manda você procurar e estudar. Sim, a análise ativa toda, que é o trabalho que ninguém conhece, que é o trabalho de final da vida, que é o berço para todos ali, Grotovski, todos vão partir dali e desenvolver. Na verdade, o Stanislavski é o grande revolucionário do teatro, como toda a arte russa. Todos os autores russos são a grande influência da minha geração. É Gogol, é Tolstói, é Gorky, é Andreev, são todos. É uma loucura. Quais as diferenças entre o teatro russo de sempre e o teatro brasileiro de hoje? Eu acho que talvez o teatro russo de hoje, que seja uma grande loucura o que está acontecendo, porque com a abertura o processo de indústria comercial é avassalador e eles vivem uma crise enorme. E na contramão, a gente está numa contramão disso. A gente está podendo dialogar com eles e eu acho que o teatro russo hoje está vivendo uma crise enorme. Você sabe que eu fui à Praga? É assustador. Eu fui à Praga e fui ver o... Eu quero ver o Teatro Leste Europeu. Eu achei os espetáculos em Praga absolutamente sensacionais. Claro que eu ia assistir peças, porque eu sabia o texto. Então eu ia ver o Tio Vânia, por exemplo, que todo mundo diz que é o drama uma tragédia e o Chekhov diz que não, que é uma comédia. E eles lá fizeram uma comédia extraordinária. E hoje os franceses estão escrevendo que o Tio Vânia é um imbecil, um débil mental. Como é que ele pode ficar 43 anos servido a um filho da puta, como ele serve? Está mudando o mundo teatral. Está mudando. Os autores estão sendo vistos de uma outra forma por serem grandes. Quais as diferenças entre as escolas russas de teatro e as escolas de teatro brasileiras? Eu acho que é a tradição, a técnica e o profissionalismo que vem em primeiro lugar. Você pode questionar, dizer, como o Grotowski diz, você pode se esconder atrás do profissionalismo, mas ele é o primeiro lugar, é o primeiro ponto que você tem que chegar. E depois você vai começar a discutir se o teatro que você faz tem uma missão, se tem um sentido, se tem, enfim, fundamentalmente uma ética. É curioso quando os espetáculos que eu vi na Rússia, sempre eu ficava apaixonado, porque tinha sempre assim uns 40 ou 50 em cena e papéis para velhos. Me deu alegria de, opa, aqui eu teria papel. Agora, a sua montagem de Volta ao Brasil, Nomes do Pai, foi fácil misturar Kafka, Rilke e Rui Cortes? Foi bastante difícil, graças a Deus eu tive a ajuda aí do Abreu, que foi um mestre que ajudou a atravessar, e bom, e aí uma série de filósofos, de críticos literários das obras, que foram as pessoas que ajudaram a gente a atravessar esse processo de criação. Mas é um projeto audacioso, é um projeto de risco, e que a gente sabe que o tempo todo a gente está na beira do precipício e que não tem nada garantido. Você é convidado a dividir a direção dos Sertões com o Zé Celso Martínez Correia. Se deu bem? Não fiz, Abu. Não fiz porque eu estava com um projeto pessoal, na época, que era casa antiga, eu estava no meio de um trabalho, não tinha como largar. Eu sabia que o Zé, que eu ia ser engolido pelo Zé, e, enfim, foi assim, talvez um... Engolido pelo Zé, mas o Zé é um... O Zé é minha geração, o Zé é generoso. É maravilhoso, é um mestre, é um grande encenador, é um dos maiores artistas do mundo, né? Mas não deu, não deu. Vamos falar de algumas coisas meio cruéis, assim, telenovela, por exemplo. Você trabalhou com o tio Raul Cortez na criação de personagens Francesco Maliano, de Terra Nostra, Berdinazzi, de O Rei do Gado. Como foi? Foi maravilhoso, porque eu podia acompanhar... Você era um coach? Eu era um coach, eu era um amigo, eu era um parceiro, era tudo ali dele, ficava... Eu era uma imersão, a gente vivia junto o tempo todo, trabalhando e falando e vivendo e respirando e... Parado, ele já era uma informação, né? Pois é, mas o trabalho na televisão do Raul era um trabalho que ele fazia como trabalho de arte mesmo. Era de uma minúncia, ele usava Vitor Garcia, ele usava tudo, ele usava Stanislavski, ele usava Brecht, tudo. O Rei do Gado, ele ficou sentado na cadeira a novela inteira e roubou toda a novela. Você ganhou dinheiro com isso? Ganhava, ele me dava uma ajuda, me dava uma mesada. Não é aqui em São Paulo, eu sou do Rio. Lá é difícil você ver um ator assim, negro, que se dê bem. Pode ver, só você vê nas televisões. Quantos tem? Infelizmente, há. As pessoas dizem que não, mas conversa. Eu voltei de Moscou com uma... Eu voltei de Moscou com uma...